Uma música diz logo de início que, quando chegou, nem pretensão tu tinha. De fato, chegar sem pretensões é o melhor a se fazer. Não há acordos, compromissos ou tarefas. Simplesmente se conhecer, se dar conta das qualidades, aturar os defeitos e prolongar uma convivência que, de antemão, sabíamos que seria de longa data. O jeito como você sorri é diferente, acalenta a alma, pede por mais. O jeito como eu sorrio perto de você me complementa. Níveis de endorfinas pra lá de Bagdá. Eu queria ter tido mais momentos, colecionar aquasiões de risos, diversão e também de tristeza. Relações com fortes amarras demandam esses três elementos. Embora você ainda não tenha ido embora. Pra sempre, você estará no meu coração, pulsando um amor sem fronteiras. O velho que te abraçou, ou que ainda abraçará, me dá passagem, sempre que eu quiser, para matar as saudades. Lhe prometi a minha melhor versão. E hoje, sempre, honro a sua promessa com o destino e comigo mesmo. Sua pureza é encantadora. E não há meio político, social ou familiar que possa desestruturá-la. Sua marca é sagrada. As pessoas que te conheciam e ainda conhecerão. Porque tem orgulho de dizer que, apesar dos pesares, somos amigos. Irmãos. Conectados pelas atitudes sem pretensão. Guiados pelo embalo do companheirismo. Outra música tem um verso que afirma. A gente vive junto e vive só. E vive só. Acredita em parte. Vivemos juntos, só e um pelo outro. Uma marca d'água resistente está impregnada em nossas almas, colecionadoras de empatia, acasos e traços fortes o bastante para durar além da morte. Por fim, a mesma música do início completa. O bom da vida é dividir o dia. Me sinto honrado. Compartilhei e compartilho meus breves anos com alguém que, sem delongas ou palavras bonitas, amo.